Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Direito Penal Militar. Estamos estudando a aplicação da Lei Penal Militar e agora nós vamos estudar o artigo mais importante do Código, que é o famoso artigo 9 do Código Penal Militar, que trata das hipóteses de enquadramento dos crimes militares, é relacionado ao tempo de paz. Nós já estudamos na aula passada o artigo 10º, que trata das hipóteses de enquadramento dos crimes militares em tempo de guerra e agora nós vamos estudar e entender por que que isso é crime militar e não é crime comum ou por que que é crime comum e não é crime militar. Por que que eu saindo aqui do estúdio, capitão da ativa da PMDF, discuto no trânsito e xingo alguém no trânsito, por que que isso é crime comum de ameaça, de injúria, se eu xinguei essa pessoa? Por que que isso não é crime militar? Tendo em vista que eu sou policial militar e eu sou da ativa. Veja que o crime militar, ele não se trata de tipificar crime praticado pelo militar, mas sim os crimes militares. Tanto é que o civil pode até praticar crime militar, como nós já vimos na aula 1, em relação a fato que ofenda as forças armadas. Beleza? Então é isso que nós vamos começar a estudar agora, o nosso famoso artigo 9º, super artigo. Vamos para a tela? Bom, eu coloquei até a imagem aqui do nosso Superman, porque esse é o super artigo do Código Penal Militar. Não quer dizer que nas provas vai ser o mais abordado, tá certo? Prova depende muito do examinador, mas para entender a matéria de penal militar, como todos os crimes militares, eles são de tipicidade indireta, tem que visitar o artigo 9º, se for tempo de paz, e encontrar algum enquadramento no artigo 9º, para que eu possa falar que isso é um crime militar em tempo de paz. E o artigo 9º, ele vai ter essa estrutura do inciso 1, inciso 2, inciso 3, e depois dois parágrafos. Tudo bem? Então nós vamos começar a estudar aqui agora o artigo 9º CAPT, beleza? E ele diz assim, crimes militares em tempo de paz. Artigo 9º, consideram-se crimes militares em tempo de paz. Veja que o artigo fala crime, então o artigo não vai dar em sejo a existência de contravenção penal, porque vai falar crimes militares em tempo de paz. Inciso 1, e ele fala, os crimes, então não dá em sejo a contravenção penal, por isso que contravenção penal não pode ser crime militar, nem no inciso 2, tá bom? Nem no inciso 2. Os crimes de que trata este código, quando definido de modo diferente na lei penal comum, ou quando nesta lei nem estiver previsto, qualquer que seja o agente. É como se eu pego aqui o nosso código penal militar, eu faço uma comparação com a legislação penal comum, eu vou botar com um exemplo aqui o código penal, e eu tenho um crime aqui, que eu não tenho aqui, que eu não tenho aqui, exemplo professor, deserção, eu tenho deserção aqui, eu tenho motim aqui, eu tenho violência contra superior aqui, mas aqui no outro lado, eu não tenho, beleza? Então, quando nela não previstos, ou o crime que está no código, quando definido lá na outra lei, de modo diferente, diverso, eu tenho aqui o desacato a superior, como eu botei o exemplo aqui, desacato a superior, desacato a militar, dentro do código, aqui, mas aqui eu encontro, mas eu só encontro o desacato, porque o crime, ele está definido de modo diverso. Então, esses crimes são crimes do inciso 1, e o inciso 1 do artigo 9 fala, qualquer que seja o agente, salvo situação ou disposição especial. Ah, professor, então esses crimes aqui podem ser praticados por qualquer pessoa? Se o crime falar que sim, salvo disposição especial, porque na deseção, só o militar pratica, no motim, só o militar pratica, na violência contra superior, só o militar pratica, apesar que nós vamos ter um julgado do STF no HC, tá? Do ano de 2006, se eu não me engano, tendo a possibilidade de um civil praticar esse crime junto com o militar inferior e hierárquico, tá bom? Mas, dia de guerra, só o militar. Então, pô, a maioria dos casos, só o militar vai praticar, porém, ele fala, salvo disposição especial, eu botei desacato a militar, o civil pode praticar, beleza? Então, você não pode falar assim, ah, todos os crimes do artigo 9, inciso 1, são praticados por militar? Não, porque ele fala, qualquer que seja o agente. Por isso que lá na teoria, quando a gente estudou a classificação dos crimes militares, a teoria do direito penal ou topográfica, fala que crime propriamente militar é o artigo 9, inciso 1. Não é o mais correto, beleza? Ele fala só da localização, essa teoria, só da localização. Agora, se a gente for pra teoria que a gente estudou, que é a clássica, só o militar pratica, eu não posso falar que é o artigo 9, inciso 1, tá bom? Então, porque tem situações onde o civil vai poder praticar, porque ele fala, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial, beleza? Desacato a superior, não. Só o militar que vai praticar aí o crime de desacato a superior. Tudo bem? Bom, a gente observa aqui, tem mais exemplos, né? 164, oposição à ordem de sentinela. Bem interessante esse crime, que é um crime que pode ser praticado pelo civil contra as forças armadas ou pelo militar contra o sentinela das forças armadas ou da PM do bombeiro. Tá, esse crime é do artigo 9, inciso 1? Sim. Artigo 187, deserção? Sim. 149, motim? Também. Beleza? Então, esse é o nosso famoso artigo 9, inciso 1. Joga pra cá, por gentileza, só pra explicar. Aí, talvez, você vai falar assim, ah, mas esse crime, então, esse artigo 9, inciso 1, só o militar pratica? Eu já disse pros senhores que não, pode ter casos que o civil vai praticar. São casos de exceção, mas tem alguns casos, alguns crimes que o civil vai poder praticar. E a sua pergunta, e o militar da inativa, ele pode praticar alguns crimes do artigo 9, inciso 1? Sim, eu vou responder. Já, já, no inciso 3, ele vai falar, consideram-se crimes militares praticados pelo civil ou pelo militar da inativa, tanto os dos previstos no inciso 1, como no inciso 2, tá bom? Tô só adiantando, nós vamos ver mais na frente. Bom, vamos pra tela, vamos avançar aqui. Agora, a gente vai pro nosso artigo 9, inciso 2. Esse é um dos artigos também muito importantes, um dos incisos muito importantes. E ele fala assim, consideram-se crimes militares em tempo de paz. Os crimes excluiu a contravenção penal. Por isso que nas videoaulas passadas eu dei um exemplo. Se policiais militares estiverem fazendo apontamento do jogo do bicho dentro do quartel, vai ser crime militar? Eu falei pra vocês que não, porque o artigo 9, inciso 2, ele fala de crime. Ele não fala de contravenção penal. E jogo do bicho é uma contravenção penal. Nesse caso aqui, os policiais militares vão estar praticando uma infração penal comum prevista lá na lei que vai tratar sobre essa contravenção penal, beleza? Que está fora da lei de contravenções penais, tem um artigo a parte numa lei específica, tudo bem? Então, são crimes militares em tempo de paz. Os crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal quando praticado. Essa redação foi uma redação dada pela lei 13.491 de 2017. Essa lei alargou a competência dos crimes militares. É como se eu tivesse crime militar nesse quadrado aqui. Quando veio essa lei, essa lei fez isso aqui, ó, também vai ser crime militar que está aqui nessa parte. Beleza? Ela alargou a competência dos crimes militares. Tranquilo? Então, eu posso ter crime hoje no Código Penal Militar e eu posso ter crime fora do Código Penal Militar. Beleza? Esses crimes fora do Código Penal Militar nós já falamos. São os crimes militares extravagantes ou por extensão. E os que estão no Código Penal Militar ou vai ser impropriamente ou propriamente. Lembrando que os crimes militares extravagantes, eles vão ser conhecidos como crime impropriamente militar. Tudo bem? Impropriamente militar. E aí nós vamos ver que para ser crime militar no artigo 9º, inciso 2, ele fala, considera os crimes militares em tempo de paz, os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, ou seja, tanto dentro como fora, quando praticados. Nós temos que estudar as hipóteses. As hipóteses. Então, nós temos que estudar as hipóteses. Nós vamos estudar as hipóteses ou possibilidades que são 5. porque esse artigo 9º, inciso 2, ele tem a linha A, a linha B, a linha C, a linha D, a linha E, a linha F foi revogada. Beleza? Então, para ser crime militar, tem que estar enquadrado em uma dessas alinhas. Se não tiver enquadrado em uma dessas alinhas, quando a gente fala de um crime que está no Código Penal Militar e que está fora do Código Penal Militar, eu tenho que ir para essas alinhas. Eu não vou para essas alinhas quando eu falar da deserção. Por quê? Porque deserção é uma situação do artigo 9º, inciso 1. Eu não vou para essas alinhas quando eu falar do motim, porque o motim é um crime que só tem no Código Penal Militar e não tem correspondente. Eu não vou para essas alinhas quando eu falar do desacato A superior, porque esse crime só tem no Código Penal Militar e quando tem lá está de maneira diferente. Então, para esses crimes aqui, eu não estudo dentro dessa parte do inciso 2. Não vou estudar. Beleza? E aí, a gente vai analisar essa situação. Tranquilo? E aí, como que eu vou analisar, então? O inciso 2, ele vai trazer essas possibilidades, que são para os casos que, por vezes, eu vou ter um crime aqui que tem de forma idêntica no Código Penal Comum, como, por exemplo, furto. O exemplo que eu dei de injúria, injúria tem nos dois códigos. Por que quando eu saí do estúdio e eu discuti no trânsito e xingar alguém, não é crime militar. Tem injúria no Código Penal Comum e tem injúria no Código Penal Militar, porque não vai ter enquadramento nessas alinhas. Beleza? Por isso que isso não vai ser crime militar. Eu não analiso injúria lá no artigo 9º, inciso 1, porque injúria não é um crime que só tem no Código Penal Militar e não tem no Código Penal Comum, entende? Beleza? Para ser crime militar tem que ser nessas alinhas. E é isso que a gente vai começar a estudar agora. São as hipóteses ou possibilidades que estão nessas cinco alinhas aí, praticadas pelo militar da ativa, quando o crime tem no Código Penal Militar e tem lá no Código, na legislação penal comum, ou só tem, ou só tem no Código Penal Militar. Ou só tem no Código Penal Militar. Então, quais são os exemplos? Lesão corporal, furto, roubo, injúria. A gente ficaria até amanhã aqui dando exemplo, gente, porque tem muitos crimes que temos aí definições idênticas. E também exemplos de crimes previstos na legislação penal comum que estão só lá fora. Tortura, só lá fora. Crimes ambientais, só lá. Racismo, acerto sexual, só lá fora. Isso pode ser crime militar quando? Quando tiver um enquadramento em uma dessas alinhas. Se não tiver enquadramento nessas alinhas aqui, nós não vamos falar que isso foi crime militar. Beleza? Então, o que a gente vai começar a estudar? A primeira possibilidade de crime militar, que é, vou dar o exemplo da lesão corporal, beleza? Ou da tortura, ou do racismo, ou do acerto sexual, tá bom? Eu não vou dar exemplo lá de deserção, de violência contra o superior, ou de desrespeito a superior, porque isso é do artigo 9, inciso 1. E aí a gente vai avançar para a primeira situação, a nossa primeira hipótese. E aí eu trouxe só de maneira geral para a gente dar uma olhada nas hipóteses. Os crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal quando praticados. Eu vou ter um crime aqui que tem a mesma situação aqui. Isso gera um conflito aparente de normas. Conflito aparente de normas. Como que eu soluciono o conflito aparente de normas? Com o princípio da especialidade. Princípio da especialidade. E o que é isso que eu vou fazer? Ora, o que for mais específico, eu vou solucionar esse conflito usando aquilo que é mais específico. Tem um latim, ditado em latim, que fala lex especialis derrogate generalis. Beleza? Lex especialis derrogate generalis. Beleza? A lei específica derroga a lei geral. Beleza? Então, nós estamos vendo aqui o artigo 9, inciso 2, e ele traz aqui situações que temos um conflito aparente de normas e vai ser solucionado pelo princípio da especialidade. E se eu encontro enquadramento nessa linha, nessa linha, ou, basta em uma, tá? Ou nessa, ou nessa, não tem como ser com comitante, ou nessa, ou nessa, ou nessa, basta o enquadramento em uma das, vai ser crime militar, ao invés de ser crime comum, lá do código penal comum. Tudo bem? Beleza? E aí, o que eu vou ter que estudar aqui? Eu vou ter que estudar cada uma dessas linhas. A primeira linha fala que é crime militar do artigo 9, inciso 2, por exemplo, lesão corporal, injúria, quando for praticado por militar da ativa contra militar na mesma situação. Essa redação, ela foi alterada pela lei de setembro de 2003, que antigamente falava militar da ativa ou assemelhado, contra militar da ativa ou assemelhado ou assemelhado. Sumiu aqui, ainda bem, da linha A. Beleza? E aí, nós vamos estudar esses casos. Letra B, por militar da ativa, quando não se enquadra na linha A, nós vamos à linha B, por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, por exemplo, quartel, contra militar da reserva formada ou contra o civil. É um dos casos. A linha C, se não deu na B, pode dar na C, por militar em serviço ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva formada ou civil. Se não deu na C, pode dar na D. A D é geralmente enquadra a C. Por militar durante o período de manobra ou exercício contra militar da reserva formada ou civil. E por último, a linha A, por militar da ativa, contra patrimônio sobre a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Se não deu na E, o fato não vai ser crime militar, o fato vai ser crime comum. Tudo bem? Então, os exemplos que nós vamos dar, volto a repetir, joga pra cá, por gentileza. Os exemplos que nós vamos dar não vai ser eu, capitão, pratiquei uma, dei uma porrada, violência contra o superior contra o major. Só se for na lesão corporal, porque lesão corporal pode ter dois crimes, violência contra o superior, artigo 9, inciso 1, e lesão corporal, concurso formal de crimes. Nessa lesão corporal vai ser crime militar quando for, tiver um enquadramento em uma das possibilidades do artigo 9, inciso 2. No caso, vai dar na linha A, militar da ativa contra militar da ativa. A violência contra o superior não analisa o militar da ativa contra o militar da ativa, analisa o artigo 9, inciso 1, que vai jogar pro próprio crime, que é praticar violência contra o superior. Então, se tem um militar inferior praticando violência contra o militar superior e ele tem o conhecimento prévio de que ele é superior, artigo 47 fala isso, haverá o crime militar. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Estudar esses exemplos. Eu vou dar mais exemplos de lesão corporal, furto, injúria, calúnia, eu vou dar exemplo de roubo, por exemplo, tá bom? São situações que eu tenho ali nos dois códigos, gera um conflito aparente de normas, ou eu tenho uma situação que está só fora do código penal militar, racismo, não tem no código penal militar, beleza? Eu tenho, por exemplo, tortura, só está lá fora. Vai ser crime militar? Quando? Quando tiver enquadramento em uma dessas cinco possibilidades do artigo 9, inciso 2. Vamos estudar agora a primeira? Vamos lá? Nesse slide agora a gente observa a primeira possibilidade e ele vem falando aqui, primeira possibilidade, eu escrevi, consideram-se crimes militares em tempo de paz, os crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal quando praticados. Está aqui a primeira possibilidade, quando por militar da ativa contra militar na mesma situação. Quais são esses exemplos, professor? Militar da ativa, pode ser um PM contra um PM, pode ser um PMDF contra um PM de São Paulo? Pode, beleza? Pode ser um PM contra um corpo de bombeiro militar? Pode. A questão é, ele está na ativa? O outro está na ativa? Sim. Beleza? Professor, pode ser um integrante do Exército contra um integrante da Marinha? Pode, beleza? E vice-versa, pode ser também um da Aeronáutica contra um do Exército? Pode. A questão é, ele está na ativa? O outro está na ativa? Sim. Ah, professor, agora eu quero saber se pode ser um integrante das Forças Armadas contra um militar estadual. Calma que isso é um tema polêmico. Vamos estudar mais na frente. Tudo bem? Daqui a pouco eu falo sobre essa polêmica que até hoje não tem solução. Beleza? Eu acho muito difícil isso cair na prova, a não ser uma questão discursiva. Beleza? Outra questão que se fala, professor, e se esse PMDF fez algo contra esse PM de São Paulo, mas ele não sabia que esse cara era PM? É uma outra discussão que a gente vai ver isso nos slides. Joga pra cá, por gentileza, eu vou primeiro trazer exemplos fáceis. Vamos ao primeiro exemplo? Dentro do quartel da Polícia Militar, nós tivemos algo que aconteceu em 2003, um caso fatídico, muito triste. Esse tenente que morreu à época, hoje ele era pra ser o coronel mais antigo da quinta turma do curso de formação de oficiais, ele foi o 01, lá no curso de formação dele, e hoje a turma dele toda é coronel. Ele estava no quartel e ele, como oficial, era tenente, ele escreveu um policial militar porque estava fazendo algo errado, ele escreveu, é como se aquele cara fosse responder administrativamente. Esse soldado perdeu a cabeça, pegou sua arma de fogo, foi na sala onde esse tenente estava trabalhando e deu vários tiros no peito do tenente que morreu no local. Aí você pergunta, por que isso é crime militar? Foi crime militar. De que, professor? Crime militar de homicídio, o artigo 205 do Código Penal Militar. Mas por que isso é crime militar e não é crime comum? É porque está dentro do quartel? Não, não, tem nada a ver. É porque ele estava de serviço? Não, é porque é um militar da ativa contra militar da ativa. Compreende? Crime militar. Vamos a outro exemplo. Tivemos em 2008 dois tenentes brincando, um de jogar água no outro porque eles eram do pelotão de moto e o cara jogou água pela situação de uma divisória e ele jogou água. Quando ele jogou água, o outro tenente, por brincadeira, pegou a sua arma de fogo e deu um disparo na divisória que acertou a testa do tenente Sajorato que morreu no local. Coisa fatídica, né? Por que isso é crime militar? É porque foi dentro do quartel? Não. É porque é militar da ativa contra militar da ativa. Quando eu falo militar da ativa contra militar da ativa, não importa o local, nós vamos ter crime militar. A despeito de nós termos um informativo do STJ que já já eu vou falar, se eu saio daqui dessa gravação, encontro com outro policial militar da ativa, com outro corpo de bombeiro militar da ativa e eu vou lá e xingo ele, crime militar de injúria. Eu vou lá e furto, subtraio algo dele, crime militar de injúria. Eu estou nesse estúdio, suponhamos que o dono desse estúdio, o nosso irmão, ele seja um policial militar e ele esteja na folga aqui fazendo esse trabalho e eu furto algo aqui do seu estúdio, da sua sala comercial. Eu pego esse objeto, é crime militar de furto porque ele é militar da ativa. Militar da ativa contra militar da ativa. Eu estou de folga na minha casa, saio para varrer ali a varanda, encontro o meu vizinho que é bombeiro, começo a discutir com ele, xingo ele. Crime militar de injúria porque é militar da ativa contra militar da ativa. Ficou claro isso aí então com relação a esses exemplos mais fáceis? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai trazer algumas polêmicas para essa primeira situação. Beleza? Então nessa primeira situação, não importa se o cara está de serviço, de folga, importa é militar da ativa contra militar da ativa. Então nós vamos agora estudar a primeira polêmica. Vamos lá? Essa primeira polêmica que vamos estudar aqui se trata de aqui do informativo que saiu agora em 2023 num HC dado pelo STJ lá de São Paulo e ele fala que é militar da ativa contra militar da ativa. Eu trago os exemplos que eu já trouxe aqui. E eu venho só a informar aos senhores que as bancas exploram a letra da lei, a redação do código nas provas. Mas a gente tem alguns entendimentos do STJ, STF e STM que só devem ser colocados em prática caso a questão mencione o item. Nós temos até uma questão do SEBRASP que ele traz esse entendimento do STM para essa situação que a gente vai ver daqui a pouco no próximo slide. E em recente julgado o STJ colocou isso no informativo 763 falando assim acompanhando o entendimento do STF entende que essa possibilidade de militar da ativa contra militar da ativa deve violar a instituição militar. assim caso ocorra uma briga de lesão corporal de integrantes da ativa do exército e marinha os dois de folga não tendo qualquer violação da instituição militar deverá ser considerado crime comum contudo esse entendimento não é seguido pelo STM. Joga pra cá pra eu te explicar esse exemplo que eu dei estou aqui na sala comercial no estúdio do nosso irmão aqui dono do estúdio que é ele é por exemplo policial militar o STJ entendeu que o que que isso feriu a instituição militar meu amigo em nada o STJ então tá entendendo que não 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 apesar da lei falar militar da ativa contra militar da ativa essa questão objetiva da lei eu entendo que teria que violar a instituição é diferente do caso do soldado Maurício que em 2003 matou o tenente Valério né fere a instituição eu tava na tropa nessa época e quando eu entrei na corporação foi uma tristeza horrível porque gera toda uma situação de sabe de de situação que você fica fraco porque você fala meu Deus que tristeza que coisa horrível né gera uma insegurança total isso fere a instituição militar tudo bem esse é um julgado dado pelo STJ acompanhando o STF em algumas questões que deveria se violar a instituição dentro dessa linha militar da ativa contra da ativa o STM já não pensa assim o STM que é a segunda instância da justiça militar federal que a gente acaba usando esses julgados como parâmetro para a justiça militar estadual também ele fala que não aplica de forma objetiva a linha militar da ativa contra militar da ativa não tem que ficar nesse lero lero beleza tranquilo bom vamos avançar porque a gente vai ver aqui uma outra situação é uma outra situação aqui que é a situação envolvendo o militar da ativa contra militar da ativa e o conhecimento prévio conhecimento prévio da condição de militar da ativa da vítima como assim aqui é uma questão o cara é militar da ativa só que esse autor ele não sabia que ele era militar da ativa beleza imagina que os dois estão jogando futebol e aí ele foi convidado por um outro colega que é civil chegando lá eles estão jogando futebol lá no time e esse cara é policial militar o outro cara do outro time é policial militar e ele não sabia os dois são da ativa e estão de folga o cara deu uma entrada nele mais forte ele fala o que? vai levar um burro dou um burro na cara dele a questão é esse militar da ativa praticou um fato contra um militar da ativa praticou para o STM e os tribunais de justiça militares de segunda instância ele vem falando o seguinte o TJ Militar de São Paulo que é a segunda instância da justiça militar que julga os PMs e bombeiros tá bom? no ano de 2011 falou o autor não precisa ter conhecimento prévio da condição de militar da vítima o STM também em alguns julgados já falou acompanhando o TJM em São Paulo não precisa ter o conhecimento prévio da vítima é a aplicação objetiva da linha aplicação objetiva da linha beleza? eu não tenho que ter esse lero lero beleza? já o STF no HC 99541 de Rio de Janeiro de 2011 diz o autor precisa de ter o conhecimento anterior da condição de militar da vítima é o entendimento do STF portanto nesse exemplo os dois jogando bola foram convidados não sabia que um era militar esse pratica um fato contra esse sem saber que ele é militar para o STF isso é crime comum não é crime militar joga para cá professor por que é crime comum? porque não vai se enquadrar nas próximas possibilidades a próxima a gente vai estudar é militar da ativa dentro do quartel contra o civil a próxima é militar de serviço contra o civil não se enquadra a outra também não e a outra também não então não se enquadrou em nenhuma delas então vai ser crime comum para o entendimento do STM já caiu em questão do SEBRASP falando isso a respeito do militar da ativa contra o militar da ativa o STM foi numa assertiva o STM entende sobre a aplicação objetiva da linha verdadeiro beleza aí tranquilo então com relação a isso fácil tranquilo muito bom só joga para cá eu lembrei de uma situação já nas próximas aulas a gente vai estudar uma situação envolvendo o artigo 47 que fala sobre o conhecimento da condição de ser superior ou inferior aí nesse caso o próprio artigo vai falar para ter o crime contra superior ou inferior que tem esses nomes tem que ter o conhecimento prévio ou anterior beleza da vítima ser superior ou inferior lá na frente a gente vai estudar isso mas em relação a essa aplicação de militar da ativa contra militar da ativa o STF teve esse HC de 2011 do Rio de Janeiro trazendo essa situação tudo bem vamos agora a próxima polêmica beleza a próxima polêmica essa próxima polêmica é aquela que eu falei para os senhores que envolve aí a situação de militar estadual PM ou bombeiro contra militar federal beleza PM bombeiro militar estadual contra militar federal PM bombeiro beleza e agora eu tenho militar federal contra o militar estadual gente é uma polêmica que até hoje nós não temos solução quando isso vai cair na prova só se for uma questão subjetiva porque ninguém chega a um denominador comum beleza para você entender isso aqui você tem que lembrar da aula 1 nós temos a justiça militar federal que julga o militar das forças armadas e o civil está lá na própria constituição federal falando sobre isso no artigo 124 da constituição federal e nós temos a justiça militar estadual cada estado tem a sua que só julga PM e bombeiro militar o civil não é julgado aqui beleza então aqui qual a possibilidade de um PM ser julgado nessa justiça como um civil beleza aqui não julga PM bombeiro tranquilo e qual a possibilidade do integrante das forças armadas ser julgado aqui nenhuma porque só julga o PM e o bombeiro então gera essa confusão por causa da justiça e aí nós vamos para cá um militar da ativa federal contra um militar da ativa estadual joga para cá que eu vou trazer um exemplo que aconteceu mais recente nós tivemos a greve na polícia militar do Espírito Santo inclusive foi considerado crime militar de revolta motinho qualificado com emprego de armas a PM entrou em greve vocês lembram dos noticiários que loucura que foi um dia no primeiro dia de greve a incidência criminal lá em cima foi decretada a garantia da lei da ordem para que o exército tomasse conta das ruas e assim foi feito ocorre que alguns policiais militares do Espírito Santo ali vendo que o exército estava começando a fazer a segurança começaram a entrar em conflito com eles e começaram a praticar crimes contra eles e aí a questão é e aí é crime não é militar da ativa contra militar da ativa o resultado disso o STM falou que sim o STM no julgado mais recente falou é crime aplicação objetiva da linha não quero saber e esses policiais militares serão julgados na justiça militar federal como se fosse civil agora professor como que funciona isso é sempre assim não o STF e o STJ não pensam assim o STF e o STJ fala olha o policial militar em relação ao militar das forças armadas e vice-versa eles tem administrativamente o seu respeito de prestar uma continência um grande amigo meu é tenente do exército ele às vezes me chama de capitão ô capitão e tal eu falo cara não preciso disso mas tem aquela deferência e tal quando ele está fardado me encontra presta uma continência é uma questão de deferência no campo administrativo porém eu não tenho ingerência no serviço dele imagina ele estando lá no exército chegando lá sou capitão cheguei aqui agora eu vou mandar não tenho porque eu não tenho ingerência sobre ele dentro do aspecto do direito penal militar eu vou ser enquadrado olhado ele vai me enxergar como civil no aspecto penal militar tudo bem e aí vice-versa e é isso que eu vou trazer aqui nesse entendimento do Cícero Robs vamos ao slide o slide fala assim Cícero Robs é o livro que eu mais gosto o conceito de militar da ativa restringe-se ao âmbito estadual ou federal não havendo em regra transferência entre essas esferas exceto quando atuar em força conjunta força conjunta aí sim nós vamos ter essa análise de militar paramilitar o militar estadual é visto como civil pela justiça militar federal como eu falei a justiça militar federal fala que julga as forças armadas e a gente vai ser visto como civil e vice-versa quando o militar das forças armadas faz algo aqui ó só julga PM e PM bombeiro é visto como civil civil nem é julgado aqui essa observação também abrange os casos do artigo 9º inciso 1 os casos do artigo 9º inciso 1 ele vai falar que é por exemplo desacato superior violência contra superior beleza aonde por exemplo imagina tá tendo uma blitz e o capitão Michael tá comandando essa blitz da PMDF chega o general no meio da blitz porque ele tá muito chateado porque ele pegou um engarfamento danado por causa da minha blitz que eu tava comandando autorizado pelo departamento de operações o comandante geral sabe de tudo e o general fala desfaz agora tira aqueles cones eu vou falar senhor general eu não vou desfazer há o crime do artigo 163 recuso de obediência não porque ele é um civil e não tem ingerência sobre o meu serviço a exceção seria se fosse em força conjunta tivesse uma missão de paz obviamente sendo comandado por um general do exército beleza agora seria crime se eu agisse de maneira risca e falasse general vá pra aquele lugar é crime de desacato a superior também não porque ele não é meu superior ele é civil mas vai ser crime militar porque apesar dele ser visto como civil pra mim vai caber em outra linha que é a linha que a gente vai ver isso daqui a pouco artigo 9º inciso 2 a linha C militar de serviço contra civil então isso que ele tá falando vale ressaltar que pode existir crimes militares em outras alíneas artigo 9º inciso 2 a linha B ou a linha C ou a linha D tranquilo e o STM trouxe esse julgado que eu coloquei para os senhores aí mais recente 2020 dizendo que é crime militar a conduta de policiais militares da ativa que praticam desacatos e obediência contra militares do exército em garantia da lei e da ordem GLO o STJ a visão é oscilante fala as vezes que sim as vezes que não o STF ele fala não equiparação entre militares federais e estaduais portanto nessa linha não há crime militar e aí fica essa confusão grande aí pra gente joga pra cá pra gente poder chegar a um denominador comum vou dar exemplo para os senhores do nosso dia a dia policial militar tem uma cidade aqui que tem uma vila militar das forças armadas no cruzeiro tem muito lugar no setor militar urbano beleza e aí as vezes sempre tem ali um militar das forças armadas de folga e ele está armado alguém paisano vê ali na rua alguém armado e fala assim nossa é alguém criminoso liga pra PM 190 aciona a viatura a viatura vai no local e encontra o cara por exemplo lá no mercado num bar e ele está armado e a polícia chega e fala a polícia não vai chegar ó senhor tudo bem bom dia o senhor está armado por favor pegue a arma não a polícia chega a polícia parado mão na cabeça e as vezes o cara por exemplo é um subtenente do exército e aí as vezes pode acontecer meu irmão eu sou do exército e o cara mora mão na cabeça mão na cabeça e aí as vezes o cara não quer colocar a mão na cabeça xinga a guarnição ah vocês são isso são aquilo aí eu pergunto isso é crime militar? é crime militar? o cara está de folga seria se fosse militar adativo contra o militar adativo a justiça militar federal ia julgar ele só que que nós entendemos a polícia militar olha ele é um civil para mim no aspecto do penal militar então é como se fosse um civil desacatando a guarnição a gente dá voz de prisão informa o oficial de dia do quartel do exército para poder providenciar o deslocamento até a delegacia da polícia civil para lá poder fazer o termo circunstanciado na polícia civil pelo desacato ou a gente mesmo oferece o termo circunstanciado lá no próprio local do fato que aqui no PMDF a gente faz o TCO e ele assina o termo de compromisso e a gente libera ele percebe então como que funciona tranquilo agora vai eu ele não quis colocar a mão na cabeça e eu dou um murro nele é crime militar? é por quê? ele é um civil para mim eu estou de serviço daqui a pouco a gente vai estudar o artigo 9 inciso 2 a linha C e eu pratiquei um crime contra um civil aí nesse caso a justiça militar estadual vai me julgar vai ter um inquérito policial militar pelo crime militar de lesão corporal ou crime militar de abuso de autoridade percebe? no campo penal militar no campo administrativo eu se sou soldado cabo sargento ele é subtenente do exército eu tenho que chamar ele de senhor ou senhor subtenente ou não sei o que depois resolvida a ocorrência eu tenho que ter o respeito a deferência no campo administrativo mas no campo penal militar ele é um civil para mim não tem ingerência não quer dizer que não vai ter crime militar em outra linha eu não sei se você conseguiu compreender o que eu acabei de colocar beleza? tranquilo? por isso é polêmico esse assunto deve ser o que? só se for uma questão subjetiva não perca tempo com isso mas eu tenho que falar porque eu estou aqui para dar um curso completo de direito penal militar vamos avançar? vamos lá gente eu vou terminar esse vídeo para cá por aqui minha continência a todos os senhores e falar com vocês Davi com certeza foi um homem muito forte e ele teve seu momento de queda e nesse momento de queda a única coisa que ele clamou foi pela presença de Deus Senhor não me retires a tua presença no momento em que você estiver caindo em relação aos estudos querendo ali sair lembra do propósito e da presença de Deus e fala Senhor possa me reerguer para que eu possa continuar aquele que desiste nunca vence quem permanece e persevera vai vencer um abraço valeu até a próxima aula a próxima aula a próxima aula Obrigado.